Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manda Espinola Bolos Hoje eu trouxe pra vocês um bolo feminino com efeito aveludado prateado Gente, ficou muito lindo esse bolo, uma decoração super fácil e simples de fazer Então eu tenho um bolo aí de 20 cm de ângulo por 10 de altura, massa branca, recheio de ninho com geleia de frutas vermelha Já tem aqui no canal a receitinha desse recheio e dessa geleia, tá bom? Então ali gente, eu vou fazendo alisamento, começo da parte de cima, depois eu venho com a minha espátula de alisamento Passando por todo o meu bolo, ele vai retirar o excesso onde tem muito chantininho E vai me mostrar onde eu preciso colocar mais chantininho ali E a gente vai colocando, vai deixando o nosso bolo bem retinho, bem lindão Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo, temos muitos vídeos, tem mais de 200 vídeos no canal Tem receitas de recheio, gente, tem recheio lá de brigadeiro de limão, brigadeiro de maracujá Que não talha, eu mostro pra vocês como eu faço pra não talhar esses recheios, tá bom? Tem gente, decoração infantil, tem decoração adulta, tem decoração pra todos os gostos Vale a pena você dar uma olhadinha lá no canal e verificar qual é o vídeo que você tem interesse de recheio Ou de decoração de bolo, tá bom? Então ali, pessoal, agora, depois de alisar bem lisinho o nosso bolo Eu vou pegar a minha espátula, ali eu tô retirando o excesso das minhas quinas E vou pegar uma espátula de passar manteiga no pão Mas você pode usar também uma colher de café, uma colher de sobremesa Desculpa ali que filmou meio de lado, mas eu simplesmente apoio no meu bolo ali, ó E vou fazendo zigue-zague sem retirar a espátula do meu bolo, tá bom? Lembre que dá pra fazer isso com uma colher, tá? E ali na parte de cima eu só apoio também no meu bolo, giro a bailarina E faz essa textura bem bonita no nosso bolo Gente, fica lindo essa textura no bolo Pessoal, ó, pra eu fazer o brilho desse bolo Então eu usei esse pó aqui da Fab, o prateado, tá? Junto com esse glitter aqui, ó, é um glitter, tá vendo, ó? Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó É um glitterzinho que tá aqui, ó Pó para decoração pérola, tá? É da Mago, ele vem esse potinho maior, mas ele é um glitterzinho Ele tá escrito pó para decoração, mas é um glitterzinho Então eu misturei esse pó Esse pó aqui pérola Mais o prateado aqui, tá? E coloquei um pouquinho só de ninho, de leite em pó Bem pouquinho mesmo, tá? E fiz a misturinha e foi o que eu coloquei no bolo, tá? Vocês vão ver como que eu fiz Depois eu pego essa misturinha que eu mostrei pra vocês como que eu fiz Coloco na minha bombinha, né, de borrifar Viro ela ao contrário Gente, não tem álcool de cereais aqui, tá? Não tem solução alcoólica, é só os pós mesmo É seco E vou borrifando no meu bolo Eu prefiro, eu vou borrifando mais na parte de cima, tá vendo? Eu quero que fique esse destaque Na parte de cima pra embaixo aparecer bem o nosso roxo Lembrando que esse roxo é o roxo açaí, tá? Acho que é da Chef Color, se eu não me engano Mas eu vou deixar na descrição do vídeo A marca desse corante também E a marca dos pós, tá? Então eu borrifo bem ali na parte de cima Gente, olha o tanto de pó que fica Na minha cozinha Eu fico uma semana tirando o pó do meu bolo Da minha cozinha, mas vale a pena Olha que coisa mais linda, gente Que ficou esse bolo com esse glitter aí na parte de cima Bem brilhoso, né? Pessoal, ficou show esse bolo Ficou lindo Eu amei fazer esse bolo com esse glitter prateado Pessoal, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal Espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa inspiração Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau